O pai da Joana ofereceu-lhe um dado no seu aniversário. Ela quis certificar-se que o dado era equilibrado, por isso levou-o para a escola e lançou-o 500 vezes, registrando o resultado obtido em cada lançamento. Depois disso, determinou que o valor esperado para a soma dos resultados obtidos em 20 lançamentos é de 67,4. Portanto, o valor esperado para a soma dos resultados obtidos em 20 lançamentos é de 67,4. Quando regressava da escola, começou a chover e a água apagou 2 dos valores que tinha escrito na sua tabela de frequências. Determina as duas frequências absolutas em falta. Então, temos aqui uma tabela de frequências e sabemos que ela lançou o dado 500 vezes, lançou o dado 500 vezes e vemos aqui que ela apontou, por exemplo, quantas vezes lhe saiu o 2. Saiu-lhe o 2 110 vezes. Saiu-lhe o 3 95 vezes. O 4 saiu 70 vezes. O 5 saiu 75 vezes. E depois também tinha escrito quantas vezes lhe saiu o 6 e quantas vezes lhe saiu o 1, mas esses são os tais dois valores que a chuva apagou. E agora o nosso trabalho é tentar determinar quantas vezes saiu o 1 e quantas vezes saiu o 6. E vamos conseguir responder a isso, tendo em consideração a informação que já temos aqui na tabela e sabendo também isto, que o valor esperado para a soma dos resultados obtidos em 20 lançamentos é de 67,4. E este é o momento em que vos encorajo a parar o vídeo e tentarem responder a isto sozinhos. Muito bem, então vamos primeiro começar por pensar o que é que nos diz esta informação. Ora, se o valor esperado para a soma dos resultados obtidos em 20 lançamentos é de 67,4, isto significa que o valor esperado para 1 lançamento terá de corresponder a este valor a dividir por 20, já que um valor esperado para 1 lançamento vezes 20 irá corresponder a este valor esperado. Ou seja, estamos a dizer que o valor esperado para o valor de 1 lançamento vai ser dado por este valor a dividir por 20. Vai ser dado por 67,4 a dividir por 20. E agora podemos trazer a nossa calculadora e vamos então calcular 67,4 a dividir por 20. Temos 3,37. 3,37. Isto é igual a 3,37. E como é que isto nos ajuda? Bem, sabemos determinar o valor esperado recorrendo a esta tabela. Vamos dizer, por exemplo, que este valor em falta aqui é um A e o valor em falta cá em baixo é um B. E se a partir desta tabela quiséssemos determinar o valor esperado para o resultado obtido num lançamento, aquilo que precisávamos de fazer era calcular uma média ponderada de cada um destes valores. Reparem que esta tabela nos diz que o 1 saiu A vezes em 500 lançamentos. E se quiséssemos então determinar o valor esperado para o valor de 1 lançamento, o valor de 1 lançamento, isto seria dado por este primeiro valor, 1, a multiplicar pelo número de vezes que ele saiu, tendo em consideração o número de lançamentos feitos, que no fundo é multiplicar pela frequência relativa com que este valor aconteceu. Vamos multiplicar por A a dividir por 500. Depois, a isto, vamos adicionar, vamos adicionar o segundo valor obtido a multiplicar pelo número de vezes que ele ocorreu em 500. Ou seja, vamos multiplicar por 2 vezes 110 sobre 500. E vamos continuar a fazer o mesmo com os restantes. Mais o terceiro valor possível, a multiplicar por 95, a dividir por 500, 3 vezes 95 sobre 500, mais o 4, que ocorreu 70 vezes em 500. Vamos então ter 4 vezes 70 sobre 500. E a isto vamos adicionar o quinto valor, o 5, que aconteceu 75 vezes em 500. Então, vamos ter mais 5 vezes 75 sobre 500. E vamos ainda adicionar o 6, que aconteceu B vezes em 500. Vamos então escrever deste lado, mais 6 vezes B sobre 500. E esta soma que aqui temos vai então corresponder ao valor esperado para o número de pintas, para o resultado obtido num lançamento do dado. E esse valor, já vimos antes, que teria de corresponder a 3,37. Portanto, toda esta expressão, toda esta expressão, terá de ser igual a 3,37. E agora, para simplificarmos esta nossa igualdade, uma vez que temos aqui várias vezes o 500 como denominador, podemos multiplicar ambos os membros da igualdade por 500 e fazer estes denominadores desaparecer. Ora, multiplicando tudo por 500, vamos ficar no primeiro membro com 1 vezes A sobre 500, vai ficar apenas A. A isto vamos adicionar. Este 500 vai desaparecer e vamos ficar com 2 vezes 110, 220, mais 3 vezes 95, ou 270, mais 15, 285, mais 4 vezes 70, mais 280, mais 5 vezes 75, que vai ser igual a 375, mais 6B, mais 6B. E tudo isto terá de ser igual a 3,37 vezes 500. Lembrem-se que estávamos a multiplicar cada um dos membros por 500. Ora, isto vai ser igual a 3,37 vezes 500, é igual a 1685. Ora, então, isto é igual a 1685. Então, recapitulando, escrevemos aqui esta expressão que corresponde ao valor esperado para o número obtido com um lançamento do dado. E este valor esperado, vimos inicialmente que teria de corresponder a 3,37. Depois, multiplicamos ambos os membros da equação, que daqui resulta, por 500. Portanto, multiplicamos este primeiro membro por 500 e multiplicamos este segundo membro por 500. E ao multiplicar o primeiro membro por 500, anulamos este denominador, e este, e este, e também este, e este, e este, e ao multiplicarmos 3,37 por 500, obtivemos este valor aqui. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 parcelas. Não perdemos nenhum valor. E agora, para simplificarmos ainda mais esta expressão, podemos subtrair os 220, os 285, os 280, os 375 a ambos os membros da equação e ficamos só com termos em A e B neste primeiro membro. Se subtrairmos estas parcelas do primeiro membro, vamos ficar com, vamos ficar apenas com A mais o 6B. A mais o 6B, e no outro membro, no segundo membro, vamos ficar com 1685 menos estes valores que aqui temos. Ou seja, vamos ficar com 1685 menos 220, 220 menos os 285, 285 menos 280, 280 menos 375, 375. E vamos ficar com 525. Portanto, ficamos a saber que A mais 6B é igual a 525. E agora poderão estar a pensar, ok, tivemos este trabalho todo, mas continuamos a ter uma equação com duas variáveis. Como é que vamos descobrir o valor de A e o valor de B? Bem, não sabemos só isto. Também sabemos que a soma das frequências absolutas corresponde ao total dos lançamentos feitos. E por isso sabemos que A mais 110 mais 95 mais 70 mais 75 mais B terá de ser igual a 500. Portanto, estamos a dizer que sabemos que A mais 110 mais 95 mais 70 mais 75 mais B terá de ser igual a 500. Esta soma terá de ser igual a 500. E simplificando a equação obtida, vamos ficar a saber que podemos simplificar isto subtraindo estes valores a 500. Vamos ficar então com A mais B, que terá de ser igual a 500 menos estas parcelas. terá de ser igual a 500 menos 110 menos 95 menos 70 menos 75. E isto é igual a 150. Portanto, A mais B terá de ser igual a 150. E agora já temos duas equações que envolvem A e B e com um sistema de equações conseguimos determinar o valor de cada uma destas variáveis. E portanto, agora podemos dizer que sabemos que A mais 6B tem de ser igual a 525. E sabemos também que A mais B tem de ser igual a 150. Ora, se A mais B tem de ser igual a 150, vamos escrever já esta equação em ordem a A e isso vai nos facilitar o trabalho aqui à frente. Ora, se A mais B é igual a 150, então sabemos também que A terá de ser igual a 150 menos B. B menos B, subtrair B a ambos os membros da equação. Ora, então aqui sabemos que A é igual a 150 menos B. A é igual a 150 menos B. Substituindo esta expressão aqui no local de A, vamos ficar com 150 menos B, mais 6B, mais 6B, mais 6B, igual a 525. E daqui já conseguimos concluir o valor de B. Vamos puxar um pouco para cima. E agora ficamos com... Ficamos com menos B mais 6B, que é igual a 5B. E isto terá de ser igual a 525 menos 150. E 525 menos 150 é igual a 375. Daqui retiramos que B terá de ser igual a... Vamos dividir ambos os membros da equação por 5. Ou seja, B terá de ser igual a 75. Portanto, este B corresponde a... Este B é igual a 75. E, se já sabemos o valor de B, podemos regressar a esta equação, substituir o valor de B e determinar A. Vamos então a isso. A terá de ser igual a 150 menos o valor de B, menos 75. Menos 75, de onde concluímos que o valor de A terá de ser também 75. Este A aqui corresponde a 75. E cá temos os dois valores que procurávamos.